De um Coinbase, ele olha pra transação atrás e fala, é Coinbase, beleza, maturou, não, não maturou, invalida, retorna, estado inválido, e retorna falando, tentou gastar Coinbase, tá, e rejeita, simplesmente rejeita. A transação não propaga nos nós, saca? O cara pode tentar, essa transação não vai nem chegar no minerador, a gente tá falando aqui de nó do Bitcoin, Bitcoin Core, a transação não propaga, o nó, na hora que ele recebe a transação, que ele vai fazer a checagem da transação, pra fazer o relay da transação pra frente, ela vai olhar, vai falar, opa, é Coinbase, maturou, não maturou, descarta, invalida, retorna, É aqui que ele fala, ó, se a altura do nó é menor que o tempo de maturidade do Coinbase, menos, né, o bloco atual, é menor que a quantidade do Coinbase, é menor que 100, retorna inválido. Gengo falou ali, ó, trocando em miúdos, o Coinbase pode ser transacionado pra carteiras participantes da transação inicial do bloco minerado, essa verificação apenas ocorre nas próximas transações, isso, você transaciona. Quando o bloco é minerado, você já diz que aquela recompensa na transação zero, na primeira transação do bloco, você já coloca todos os endereços de output que vão receber, você pode colocar um ou mais, como é o caso aqui da, da, da Stratum V2, já listou todo mundo que ia receber aqui, uma porrada de gente, tá, uma porrada. Só que, se esse cara, antes de 100 blocos, tentar transacionar, ele vai tentar e vai receber na lata um ou, não passou pela maturação ainda, não passou menos de 100 blocos, retorna inválido. E tá aqui, tentou gastar o Coinbase antes, aí ele fala quantos blocos, ele vai mostrar quantos blocos, ó, tentou gastar o Coinbase com 20 blocos, com 10 blocos, com 99 blocos. E ela não passa adiante, ela é negada, tá, então o que, o que que isso faz na prática? Que não possam ser gastos, continua valendo a regra de que não pode ser gasto, Bitcoin, do Coinbase, distribuído pela transação de Coinbase, não pode ser gasto antes de 100 blocos. Não importa se é FII, não importa se é recompensa, tá. O Pablo falou, é mais difícil minerar um bloco com ordinals? Não. É, se for, dá pra escolher template sem ordinals. Dá? Dá sim, sem dúvida, sem dúvida. Tá, você pode escolher template sem ordinals. No minera mais rápido, a dificuldade é a mesma, com ordinals e sem ordinals. A diferença é que sem ordinals fica sem a recompensa dos ordinals, tá. Aqui falou, por favor, ainda uma dúvida, ainda tenho outra dúvida, sem pensar em pool maturação. Se eu fizer uma transação de Coinbase pra um único endereço, um output, a partir dessa única saída eu consigo enviar duas transações diferentes? Consegue depois de 100 blocos? Consegue. Você tem um output, porque no Bitcoin, independente da quantidade de inputs, você pode colocar quantos outputs você quiser. Ou você pode colocar vários inputs pra um output, então você tá agrupando todos aqueles UTXOs em um único endereço de saída. Ou você pode ter um único UTXO, que é o caso, nesse caso da... esse caso aqui, isso aqui é um UTXO só, né. Vira um UTXO só, e aí depois você pode mandar pra quantas pessoas você quiser, que normalmente acontece. Quer dizer, assim, muitas vezes o minerador manda pra uma exchange ou manda pra um monte de gente. Esse aqui é o endereço dele, né. Vamos ver essa aqui. Ah, não gastou ainda. Ó, mandou, mandou já, mandou, ó. Mandou pra um lugar só. Não, isso aqui é uma transação, é uma transação da PIBTC, nem é o Coinbase. Mas você pode, você pode, na hora que você monta a transação, você pode colocar quantos outputs você quiser. O que que você precisa, que o software que vai montar a transação precisa lembrar? Primeiro, os UTXOs têm que estar disponíveis. Não podem ter sido gastos, senão sua transação é invalidada. Segundo, você vai listar todos os outputs na sequência. Lembrando que o último output deve, preferencialmente por prática de protocolo, ser um endereço de troco seu. Porque todos os valores que estiverem saindo, aliás, todos os valores que estiverem entrando, menos todos os valores que estiverem saindo, é a recompensa pro minerador. Então, a somatória de todas as entradas, menos a somatória de todas as saídas, esse residual é a recompensa do minerador. É o que você tá deixando de taxa, recompensa do minerador, que eu digo é taxa, é a taxa pro minerador. Você não lista no bloco um campo chamado taxa, porque não precisa. Se é a somatória de todas as entradas, menos a somatória de todas as saídas, é automaticamente o que você tá deixando pro minerador. Se nessa somatória de todas as saídas, você esquecer de colocar o seu endereço de troco, mandando pra você alguma coisinha, tudo aquilo vai pro minerador. Que é o que aconteceu recentemente, com aquela recompensa de 83 bitcoins. O cara falou que fez um, setou uma wallet nova, com um aplicativo novo, e a transação foi feita sozinha. Sei lá. Tá lá, foi parar na F2 Pool, inclusive, né? Foi na F2 Pool, né? Foi na F2 Pool, se eu não me engano. Não lembro. 83 bitcoins lá, e depois os caras estavam conversando pra mandar de volta. Tá? Então você pode. Quando você monta a transação, você coloca quantas transações de saída você quiser. A única coisa que é muito preferível, lembrar de que a última output é o seu endereço de troco. Que é o que as wallets fazem. Vamos procurar alguma transação grande aqui? Vamos pegar um bloco qualquer. Vamos pegar o último bloco. Vamos pegar dois outputs. Ah, 21 outputs. Essa aqui é... Eita. Tá aqui, ó. 21 outputs. Dois outputs é simples de explicar. 21 outputs também. Vamos lá. Transação tradicional. O cara tá mandando. Usou um UTXO só. Poderia ter usado mais, né? Pra compor as entradas. Pra somar as entradas. De 0,26. Né? Um UTXO de 0,26. Ele queria mandar pro destino, tão somente apenas 294 satoshis. Então, ele fez uma transação onde ele manda 294 satoshis pra esse endereço. E esse endereço aqui é o endereço de troco. Então, você subentende-se que esse endereço... Deixa eu botar mais pra cima. Tá dando pra ver melhor agora, né? Subentende-se que esse endereço aqui é do mesmo dono desse UTXO. Quando a gente olha pra essa transação, tá? Isso aqui a gente já pode inferir de cara. Se o cara não tivesse colocado esse endereço aqui e a 0,25 de taxa, automaticamente. Então, ele mandou de taxa 0,014. Por quê? Se a gente somar esse valor... Ah, só tem ele, né? Subtrair o somatório desses valores, desse valor aqui, vai sobrar 0,0014. Se quiser, abre a calculadora aí, tá? Você vai somar 0,0000294 mais 0,25... Some isso aqui, subtrai o valor da entrada, vai dar exatamente o FI. É assim que se calcula o FI do minerador. O FI é aquele valor que você não computa. É o que sobra. É o saldo da transação. É o saldo, tá? Todas as entradas menos todas as saídas. É isso. Beleza? É isso, galera. Então, espero que esteja... Aqui, ó. Tinha falado da transação com um monte, né? Transação de um monte. Só tem uma entrada de 120 Bitcoin. Aí vai somar. Olha só. Todas as saídas são pequenininhas, ó. 003, 010, 004, 0015, 011, 011 e tal. Todos as entradas. E aí, a última transação... Aliás, o último endereço é o endereço de 120. O que esse cara fez? De 120 Bitcoins. Ele fez várias transações pequenininhas. Pequenininhas. Colocou o último endereço. O endereço dele mesmo. Então, a gente pode inferir que esse endereço pertence a este indivíduo, tá? E o somatório de tudo isso, menos isso que é a entrada, vai sobrar exatamente 0, 0, 69, 16, 26, tá? É o residual. É o que sobrou. Pode. Pode fazer essas pequenininhas já da Coinbase e depois de maturada. Pode. Pode. Exatamente. Se isso aqui fosse uma da Coinbase, depois de 100 transações... Ó, essa transação tem uma confirmação. Se fosse Coinbase, não poderia acontecer se isso aqui fosse Coinbase. Como não é, ele deixa. Então, ó, a transação tem uma confirmação. Beleza. Se fosse Coinbase, ele só ia conseguir fazer essa transação depois de 100. Porque ele precisaria esperar os 100. Os próprios nós do Bitcoin não propagariam essa transação até chegar no minerador pra minerar. Ela seria negada antes. Mesmo que o cara modifique o código dele pra deixar passar no nó dele, na hora que bater no próximo nó ou no minerador, o minerador vai fazer a mesma checagem. Então, a transação é verificada inúmeras vezes até chegar no minerador. E depois que o minerador minera, ela é verificada por todos os nós que recebem o bloco de volta pra armazenar. Cara, a transação é verificada, reverificada, reverificada, rechecada uma porrada de vezes. Uma porrada de vezes. Até chegar no minerador. Quando o minerador fecha o bloco e manda de volta, todo mundo verifica todas as transações do bloco de novo. É um retrabalho. Mas é feito na rede do Bitcoin, por isso que ela é tão segura. Tá? Então, sim, você pode. E aqui, nesse... Aqui eu tô mostrando no código do Bitcoin. Por que que ela não pode ser gasta? Onde que tá isso? Como que ele bloqueia? Tá? É isso aqui. Não, Gengo. Ela gasta aquele UTXO inteiro e você tem que mandar de volta pra você mesmo o troco. Se você não mandar o troco, ele cai pro minerador. Se você não listar o endereço mandando o restante pra você mesmo, ela cai pro minerador. É que as wallets hoje, os aplicativos de wallet, eles já preparam a transação pra fazer direitinho. Tá? Mas sempre, você não gasta um UTXO parcial. O UTXO, a entrada é gasta por inteiro, todas as vezes. O que você faz é mandar tudo que você quer pro destino, manda o troco pra você de volta e aí você deixa fora do cálculo, né? Fora dessa somatória, o que vai ficar pro minerador. É uma baita de uma burocracia, né, Nikitas? Então, uma grande discussão que acontece, principalmente no Bitcoin, é se não dá pra otimizar isso muito mais. Porque você tá gastando muita rede, né? Você tá gastando rede em duplicidade pra fazer o relay da transação que chegou até você. Você vai verificar essa transação pra mandar ela pra frente. E depois, quando você recebeu o bloco, você tá recebendo a mesma transação e verificando tudo de novo. Então, existem até certos métodos e estudos pra tentar otimizar essa verificação. Pra otimizar o consumo de rede e possivelmente aumentar a velocidade dessa comunicação, né? Seria permitido colocar? É permitido, Gengo. Não é uma boa prática reaproveitar endereços, tá? Então, os aplicativos de wallet, elas sempre criam uma faixa de endereços de troco e vai utilizando um endereço de troco novo a cada vez. Pra não reutilizar. É uma prática não reutilizar endereços de Bitcoin, tá? É uma prática. É uma boa prática. E a maior parte das wallets respeitam isso e já são construídas de maneira a separar uma faixa de endereços só pra utilizar de troco e não correr o risco de misturar. Então, quando você cria uma wallet, ela já pré-cria vários endereços e coloca na banquinha de dados dela. Essas aqui eu vou utilizar de novo endereço pra receber e essas aqui eu vou utilizar só pra gerar troco. Que é um novo endereço também que ela gera, mas eu vou utilizar só no troco. Até pra ela poder separar e não se confundir, tá? Mas pode. Poder pode. Não é uma prática... Não é uma boa prática. Não é uma boa prática. Certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas explicações aqui, complementando o ama de ontem. O que ficou mais pendente era essa aqui. Eu fiquei na dúvida também como que funcionaria a mecânica interna do Bitcoin pra resolver essa questão. E aí eu fui procurar e nada melhor do que procurar no código do próprio Bitcoin, né? Ah, mãe, eu queria... Como que você sabe onde tá no código do Bitcoin? Eu, pô, tem que procurar, né? Tem que entender. A parte boa é que, por algum motivo, eu já olhei o código do Bitcoin todo. Então eu tenho uma certa experiência com o código do Bitcoin, já tenho uma outra contribuição lá. E aí, cara, basta ler, entender como que funciona e tá confortável em achar as coisas lá dentro, né? Então foi o que eu fiz só, né? Tá lá. Então eu espero que vocês tenham gostado aí. Diretamente o código do Bitcoin não mente. Basta ler, né? Fala de humano. É, principalmente quando o Brasil ficou numa posição super boa no PISA, né? Basta ler, basta ler, né? Em matemática no PISA, pelo amor de Deus, cara. O que que tá acontecendo com a nossa capacidade de ler e interpretar números e fazer cálculos? Estamos perdidos. E eu vi um comentário ainda de um maluco dizendo... É, mas não tem problema o cara não saber ler. As ferramentas tão aí pra isso. Elas vão cobrir o gap. Porra, cara, alguém faz a ferramenta. A ferramenta é um ato divino que aparece assim... Cri-se AII. E tá feita a inteligência artificial e... E suprindo o gap de todo mundo. Pelo amor de Deus, cara. É cada uma que a gente vê nessa interwebs que dá desgosto de ser ser humano. É difícil. Vem meteoro. Porra, velho. Vem meteoro. Vem meteoro. Que é isso, mano. Você tá de brincadeira comigo. Mas é, tá aí. Tá aí. Vamos lá pro nosso sorteio, galera. Eu vou até passar a parte de NFTs aqui que já foi pesado o suficiente abrir código do Bitcoin pra vocês, né? Mas espero que vocês tenham explicado direitinho como que tenha ficado claro. Primeiro, como que funciona a Stratum V2? Quais os diferenciais da Ocean, das plataformas que estão utilizando a Stratum V2 em relação a Stratum V1? Como que ela resolve a questão da censura e da mais transparência? A distribuição dos FIIs? E como que isso acontece? Como que pode se gastar através do processo de mineração? Como que o Bitcoin lida com essa transação da Coinbase? Independente se é... O que que é? Ele só olha pra trans... O que que é? Tempat fiance? Ele só olha pra trans...